Então, você está diabético. Eu estou agora no processo de cura. Quando você vai num hospital, uma coisa, você não vai num ambiente de doente, você vai num ambiente de cura. Tá vendo, pessoal? Tem que mudar a chave, a chave tem que mudar para o positivo. Tudo acontece na forma positiva da coisa. E ficar muito preocupado, não, em ficar categorizando doença, porque 100 anos atrás não tinha um monte de doença que você conhece hoje. Por exemplo, há 110 anos atrás não tinha infarto no miocárdio. O que aconteceu de lá para cá? Alguém falou, agora tem, está tendo. Você acreditou 100% e tem, acabou. Não, não é assim. O que você deve avaliar quando você estiver doente é analisar o que o teu corpo está sentindo. Ah, o meu corpo está com febre, está com a temperatura mais alta. Então, agora vamos cuidar desse sintoma que a gente está sentindo. Entendeu? Muda muito o ponto de perspectiva. Vamos mudar a condição do corpo reagir. Vamos dar nutrientes para ele. Vamos se alimentar de coisas saudáveis, vegetais. Vamos tomar chás, comer legumes. Vamos tomar suplementos alimentares, que é dado pelo próprio Deus. Você vai ver que essa saúde vai mudar. E você o tempo todo. Eu estou no processo de cura. Eu estou no processo de cura. A cada dia, minha saúde melhora. A cada dia, minha saúde melhora. Isso deveria ser um verdadeiro mantra na sua vida. Que é o que muita gente conhece como a técnica do oponopono, né? É você virar um mantra. Por que você não transforma isso em um mantra? A cada dia, eu ganho mais dinheiro. A cada dia, eu ganho mais dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro. Eu ganho mais do que eu gasto. Eu ganho mais do que eu gasto. Comece a emanar isso durante o seu dia. Fica repetindo isso na sua cabeça. Vocês sabem que tudo que se repete, vira um hábito. As frequências são para isso. Você vai escutando, escutando, vira um hábito. Daqui a pouco, aquilo está incorporado dentro de você. Daqui a pouco, aquilo muda até no seu DNA. De tanto que você escuta aquilo ali. Eu coloquei até uma frequência de DNA de prosperidade. Use, está aí disponível. Vocês precisam acreditar 100% de certeza. Que nem um centurião. Agora, para isso, você não pode deixar isso. Essa informação fugir de dentro de vocês. Vocês devem alimentar isso o tempo todo, dia após dia. É por isso que a sua mente tem que estar evada com aquilo. Você não vê Jesus? Mesmo sendo Jesus, ele estava o tempo todo ligado com quem? Com Deus. O tempo todo conversava com Deus. Ele não permitia a mente dele se envolver com as coisas desse mundo aqui. Que era rebeldia, era corrupção, era falta de dinheiro. Ele estava em outro plano. Falava, Jesus, como é que a gente vai alimentar esse povo? Ele é o quê? Acredito eu que ele tinha até dificuldade de escutar. Porque ele estava em um plano totalmente diferente. Ele estava em um outro plano. Que alguém poderia pensar até que era deboche dele. Mas se você for ler, Jesus falou para o seu discípulo. Dá algo para eles comerem. Quer dizer, ele estava em um nível muito diferente. Num plano aqui, na mentalidade dele, muito diferente. Aí ele se explica para o discípulo. Mas a gente só tem aqui, isso aqui. Só tem esses pães, esses peixinhos aqui. Aí ele entendeu. Aí ele foi obrigado a pegar e fazer um milagre lá da multiplicação. E ele ensinava o tempo todo a você ter fé, a você ter 100% de certeza. Ele falava assim, não se preocupe com o que você há de puver, com o que há de vestir. Você tem tão pouca fé. Ele falava, vocês que têm tão pouca fé. Veja os pássaros, não semeiam, nem colhem. E Deus, assim, nos alimenta, nos mantém. Você tem tão pouca fé para não acreditar que as coisas vão no certo? Eu falo com você agora, está me assistindo. Você tem tão pouca fé para não ter certeza que as coisas vão mudar?